Olá pessoal, nessa nossa primeira aula da disciplina Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, eu quero abordar conceitos que estão relacionados com a biodiversidade, tentando fazer uma revisão daquilo que vocês já viram nas disciplinas de ecologia, principalmente, e apresentando aqui alguns conceitos novos também. Essa imagem que aparece para vocês, ela é muito emblemática, porque ela mostra um monte de peixes que são iguais, ou aparentemente iguais, e eles questionam em biodiversidade o que é isso. Então aqui a gente tem claramente uma relação com a diversidade de espécies diferentes. Aqui tem a capa de um livro que se chama Biodiversidade, para comer, vestir ou para passar no cabelo. Então a gente costuma dizer que a biodiversidade é tudo isso, e a biodiversidade, ela principalmente nos presta serviços. Então ela serve para comer, ela serve para vestir, ela serve inclusive para passar no cabelo. Então são todas essas características. Aqui a gente tem um conceito de biodiversidade que é mais utilizado, então seria a riqueza da vida na terra, ou seja, todas as plantas, animais, micro-organismos, os seus genes, a variedade de funções ecológicas que eles desempenham nos ecossistemas e a variedade de comunidades, hábitas e ecossistemas que são formados pelos organismos. Então tudo isso é biodiversidade. Então a gente pode entender a biodiversidade em três níveis, no nível de espécie, onde se encontra também a diversidade genética, no nível das comunidades, ou então no nível dos ecossistemas. Então quando a gente está falando de diversidade em termos ecológicos, a gente está falando das populações, dos hábitos, ecossistemas, as ecoregiões, até chegar nos domínios biogeográficos. Quando nós estamos nos referindo à diversidade de organismos, então a gente começa lá nos indivíduos, passando por todas aquelas escalas de agrupamento. Então a gente parte de indivíduo, o que passa para a população, para espécies, gêneros, famílias, filhos e reinos. E dentro da diversidade genética, nós temos também a diversidade de indivíduos, a diversidade de cromossomos, de genes e assim por diante. Então, dentro da diversidade, a espécie, ela vai representar o alcance das adaptações evolutivas e ecológicas em determinados ambientes. Então essa diversidade nas espécies, ela vai estar relacionada principalmente à disponibilidade de recursos e as alternativas de adaptação que essas espécies encontraram num determinado ambiente. Já a diversidade genética, ela está relacionada com a manutenção da vitalidade reprodutiva, com a resistência a doenças e com a habilidade para se adaptar às mudanças ambientais. Então ela é extremamente necessária para tudo isso. E nas comunidades, essa diversidade, ela representa uma resposta coletiva das espécies. Então por isso que cada comunidade, ela é muito única, porque ali você tem todo o conjunto de espécies que ocorrem naquela determinada área e que está sujeita a diferentes condições ambientais. Os conceitos mais utilizados para definição do que é uma espécie é o conceito morfológico. Então a gente utiliza características, principalmente aquelas mais visíveis, para determinação de uma espécie. Ou então a gente utiliza a definição biológica, que é aquela que considera que indivíduos pertencem à mesma espécie quando eles são capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Mas a gente tem muitas dificuldades ainda na definição de espécies e isso implica diretamente nas medidas de diversidade. Para a gente saber quantas e quão diferentes as espécies são, a gente precisa conseguir determiná-las, até onde vai uma determinada espécie e onde que começa a outra. Mas isso não é muito fácil. A gente tem uma dificuldade grande nessa distinção, porque a gente tem diferentes forças, principalmente as mutações e as recombinações, atuando para aumentar essa diversidade. E por causa disso, muitas vezes a gente tem dificuldade em definir o quão diferente ou quão semelhante são indivíduos para que a gente consiga abrigá-los ou não dentro de uma mesma espécie. Relembrando aqui alguns conceitos da ecologia, nós temos o conceito de comunidade biológica, que é aquele conjunto de espécies que ocupa uma determinada localidade e as interações que essas espécies têm entre elas. Então, quem vai definir a comunidade é o pesquisador, que está ali delimitando isso. Então, por exemplo, eu posso pensar numa comunidade de espécies de aves que ocorre dentro do campus planaltino. Ou então, eu posso pensar na diversidade, na comunidade de espécies de aves que ocupam o Distrito Federal. Ou eu posso pensar na comunidade de fauna, e aí vão incluir todas as espécies de diferentes grupos que ocupam uma determinada área e assim por diante. Então, quem faz a definição da comunidade é de acordo com o interesse de quem está se referindo a ela. Já o ecossistema, ele é o conjunto da comunidade biológica que existe numa determinada área, mais o ambiente físico que essa comunidade ocupa e as interações que ocorrem entre essa comunidade e o ambiente. O nicho, ele é definido para cada espécie, e ele é um conjunto de recursos, então ele é multidimensional, é um conjunto de recursos que é necessário para a sobrevivência dessa espécie. Então, aí vão estar incluídos as questões de espaço, de clima, de recursos alimentares, recursos para se reproduzir, a interação entre as espécies e tudo mais que é necessário para a sobrevivência de uma espécie. Então, é o que define o seu nicho. Já o conceito de sucessão, ele está relacionado com o processo gradual de mudança que ocorre naturalmente ou não nos ambientes. Então, a gente vai tendo aí ao longo do tempo uma substituição de espécies, uma se sucedendo à outra, que na maior parte das vezes faz parte da dinâmica natural daquele ambiente, mas também pode ser causada por influência do homem, influência antrópica. E capacidade de suporte, que é um conceito também que vocês já devem ter aprendido aí nas disciplinas de ecologia, e a capacidade de suporte, ela está relacionada com a capacidade que um ambiente tem para sustentar ou manter ao longo do tempo uma quantidade de indivíduos, podem ser da mesma espécie ou de espécies diferentes, que vão utilizar aquele ambiente. Aqui a gente tem mais alguns conceitos importantes da gente relembrar. Então, a gente tem o conceito de nível trófico, que é aquele onde você tem os produtores, os consumidores, de diferentes níveis, primário, secundário, terciário e assim por diante, e também os decompositores. Então, esses são os nossos níveis tróficos. E esses níveis tróficos, eles interagem dentro de uma teia alimentar. Essa teia, ela é formada por diferentes cadeias alimentares. Se a gente for observar aqui, por exemplo, nessa figura, essas setas, a gente vai perceber que a gente tem vários conjuntos de interações entre organismos e a reunião de todos esses conjuntos de interações aqui é que vai formar a teia alimentar. Já o conceito de espécies-chave está relacionado com aquelas espécies que fazem muita diferença dentro de uma teia ou de uma cadeia alimentar. Aquelas espécies que são fundamentais e que podem alterar toda a dinâmica da teia ou da cadeia alimentar se elas forem, por exemplo, retiradas dessas cadeias. Então, normalmente são espécies-chave, aquelas que estão no topo, porque elas determinam toda a dinâmica do restante da teia ou da cadeia. Mas a gente também pode ter outras espécies que são intermediárias, mas que por causa do seu modo de vida e de como que ela se alimenta, elas são fundamentais. Por exemplo, os anfíbios. Os anfíbios, eles são consumidores de artrópodes principalmente e eles consomem grandes quantidades. Um indivíduo de anfíbio diariamente, ele vai consumir grandes quantidades de artrópodes. Então, ele tem um efeito muito grande no controle das populações desses animais. Então, aqui nessa figura, por exemplo, está dizendo que se os anfíbios forem extintos, a gente vai perceber muito rápido isso, porque a quantidade de insetos, principalmente, mas também de outros artrópodes, vai aumentar significativamente. Retornando ao slide anterior, a gente ainda tem aqui o conceito de recursos-chave, que é muito semelhante ao conceito de espécie-chave, onde está relacionado com aqueles recursos que são fundamentais, e se você tem uma redução deles, você afeta profundamente boa parte da comunidade. Então, a gente sabe, por exemplo, que um recurso-chave mais importante para a sobrevivência das espécies, de uma maneira geral, é a água. Então, esse é um recurso fundamental. E, para finalizar, as espécies guarda-chuva. Essas espécies guarda-chuva, esse conceito, na verdade, ele está muito relacionado com a estratégia, com estratégias de conservação. Então, a gente chama de espécies guarda-chuva aquelas espécies que, ao serem protegidas ou serem incluídas em um programa de conservação, elas vão abrigar, debaixo do seu guarda-chuva, várias outras espécies que não precisam ter o programa ali diretamente relacionado com elas, mas que vão se beneficiar, então, daquelas ações que vão ser feitas para essa espécie guarda-chuva. Então, se encaixam, principalmente nesse tipo de conceito, as espécies que são de topo de cadeia, como a onça pintada, principalmente aquelas espécies que dependem de grandes áreas ou grandes extensões de terras para a sua sobrevivência. Então, quando você tem um programa de proteção da onça pintada, por exemplo, você precisa proteger uma área grande e, protegendo essa área grande, você vai estar debaixo desse guarda-chuva aí, já protegendo várias outras espécies que também ocorrem ali naquela mesma área. Então, falando em biodiversidade, será que a gente sabe quantas espécies ocorrem no nosso planeta? Qual é o nosso conhecimento a respeito dessa diversidade? Então, aqui nessa tabela, por exemplo, eu tenho uma visão geral da acurácia, ou do quanto que a gente conhece a respeito de grandes grupos de espécies. Então, aqui a gente tem, por exemplo, protozoários, algas, plantas, fungos, os nematóides, artrópodes, moluscos, os cordados e outros que foram reunidos. E aqui a gente tem o quão bem ou mal nós conhecemos esses grupos de espécies. Então, vocês podem ver que aqui a gente só conhece bem as plantas e os cordados. Alguns grupos a gente conhece moderadamente, como, por exemplo, os fungos ou os artrópodes e os moluscos, mas boa parte desses grandes grupos aqui de espécies a gente conhece muito pouco. Então, acaba que quando a gente faz essa pergunta quantas espécies existem no planeta, o número que a gente diz é sempre uma estimativa. E é uma estimativa que varia entre 3,5 até 108 milhões de espécies. Então, entre esse número e esse, é uma distância muito grande e a gente ainda precisa avançar muito para chegar aí ou para reduzir essa distância e ter um mínimo e máximo um pouco mais próximos para que a gente tenha uma ideia melhor daquilo que acontece no nosso planeta. Mas, apesar da gente não saber exatamente quantas espécies que ocorrem no planeta, a gente já tem algumas ideias de como que essa diversidade está distribuída. Então, por exemplo, nessa imagem, essas cores, elas mostram diferentes ecoregiões. Então, a gente sabe que a quantidade de espécies que ocorrem em uma determinada área, ela está diretamente relacionada também à diversidade de ambientes que aquela área proporciona. Então, a gente consegue visualizar claramente aqui nessa imagem, por exemplo, que no Hemisfério Norte, a gente tem uma menor variedade de cores, o que quer dizer uma menor variedade de ecoregiões e, consequentemente, vai ter uma menor diversidade de espécies. Diferente do que acontece aqui nessa porção do planeta, que é a porção que está na região dos trópicos ou a área tropical. Aqui a gente tem uma variedade muito maior de cores que reflete uma variedade maior de ecoregiões ou de ambientes que, consequentemente, vai refletir na maior diversidade de espécies. Então, aqui a gente tem, nessa figura também, mostrando aqui nas cores mais quentes aonde nós temos a maior diversidade de espécies nas regiões continentais. Então, a gente percebe que também a concentração de cores mais quentes está aqui na região tropical. E por quê? Por que a gente tem essa diversidade biológica acontecendo com mais frequência nessa região tropical? Então, a gente viu antes que a gente tem aqui uma maior quantidade de ecoregiões, então, de ambientes diferentes. E esses ambientes diferentes, o que proporciona esses diferentes tipos de ambientes diferentes, está também relacionado com a questão da estabilidade climática. Então, a região tropical do planeta é muito mais estável climaticamente e isso permite, então, melhores condições para desenvolvimento de um maior número de espécies. Enquanto que as regiões temperadas, elas têm mais variação de condições climáticas. Então, a gente tem aqui invernos muito rigorosos, verões muito quentes também. Então, tem menos estabilidades e o número de espécies que consegue resistir a essa variação tão grande de temperatura ou de chuvas é menor do que aquelas espécies que se beneficiam mais da estabilidade. E como é que anda, então, o nosso conhecimento a respeito da nossa biodiversidade brasileira? Como é que está esse conhecimento? Aqui a gente tem uma tabela que mostra uns dados já antigos, eles são de 2006, mas que dá para a gente ter aí alguma ideia do que se conhece no Brasil e aquilo que se conhece no mundo. E o que a gente sabe, principalmente, é que aqui a gente tem os dados um pouco mais atuais, de 2015 a 2018, então hoje a gente sabe, por exemplo, que a gente tem cerca de 120 mil espécies de animais que ocorrem no Brasil, a maioria desses animais são artrópodes, os cordados eles vão representar aí cerca de 10% desse grupo, então você tem 85% de artrópodes, 10% de cordados e o restante aí que vai sobrar dessa conta vai estar distribuído aí em todos os demais grupos de invertebrados, isso falando de fauna. E aqui a gente tem alguns números para outros grupos de fauna. Mas o fato é que o Brasil, ele é o país que apresenta a maior biodiversidade do mundo, ele é um dos países mega diversos e é o país que ocupa a primeira posição, detendo cerca de 20% de toda a biodiversidade do planeta ocorre aqui no nosso país. E por causa disso, nós temos um papel muito importante na conservação da biodiversidade global, porque se a gente consegue aqui conservar pelo menos esses 20%, nós estamos garantindo aí uma boa parte da biodiversidade do planeta. Mas essa diversidade, ela é ainda bem pouco conhecida, se a gente observa aqui o número de espécies que a gente conhece no Brasil e o número que se projeta, o que se espera de espécies, a gente vai ver aí em alguns grupos, principalmente, uma diferença muito grande daquilo do que se conhece e do que se espera encontrar. Alguns grupos, como a gente já falou, são melhores conhecidos do que outros, como por exemplo, as plantas. Então vocês vejam que esse número não é tão diferente. e os vertebrados. Mas nos demais grupos, o desconhecimento é bem grande. Então estima-se, nós conhecemos aí 202.500 espécies pertencentes a esses grupos que estão aqui, mas estima-se que, na verdade, o número seja muito maior do que isso, em torno aí de 13 milhões de espécies. Então, nós temos vivenciado no mundo todo, neste momento da história da vida nesse planeta, nós temos vivenciado aí um grande processo de extinção. e a gente precisa se fazer algumas perguntas, né? Quando a gente está perdendo essas espécies, aqui, por exemplo, tem uma imagem do dodô, né? Que é uma espécie de ave que foi extinta recentemente, assim, ou seja, depois que, já nesse processo, né? E de sexta extinção em massa. Então a gente tem que se perguntar, né? O que nós estamos perdendo com essas extinções? Por que a gente deve se preocupar caso uma espécie seja extinta, né? O que isso representa? E o que há de tão terrível nessa extinção? Então, eu encerro aqui a nossa aula de hoje com esses questionamentos.